Então, seguindo aqui a nossa conversa, vou perguntar para o Alessandro um pouquinho do campo de se trabalhar com WCM e da carreira de se trabalhar com WCM. Como que é trabalhar hoje com WCM? Como é que foi? Como é que você está vendo a evolução disso? Não só de WCM, mas de um especialista, de um gestor ali em silêncio profissional. Vou responder em dois aspectos. Primeiro, pelo aspecto pessoal. A satisfação no trabalho de você conseguir melhorar o seu trabalho, o produto, o resultado do seu trabalho diariamente dentro da melhoria contínua, nessa visão de que hoje tem que ser melhor do que ontem e amanhã tem que ser melhor do que hoje. São poucos trabalhos que a gente tem oportunidade disso. São poucos trabalhos que você consegue empregar melhoria e mantendo padrões, o que é mais importante, sem perder referências, especificações. Então, no aspecto pessoal, eu vejo a grande vantagem competitiva de organizações que trabalham com melhoria contínua é dar essa oportunidade para as pessoas fazerem todo dia o seu melhor. Claro, tem o ônus, que é o que eu falei. Aliás, tem o bônus, que é essa satisfação pessoal em poder melhorar o seu trabalho, fazer algo melhor todo dia. E tem o ônus também, que é cada dia você exige mais dos recursos das pessoas, entrega melhores resultados, tolerância a perda cada vez reduz mais. Então, também, todo bônus carrega um ônus. Mas, pelo aspecto pessoal, eu hoje não consigo mais me enxergar trabalhando em organizações que não têm uma mínima visão de excelência operacional, de melhoria contínua. Eu não consigo mais. Eu acho que eu não me encaixo mais em organizações que não tenham essa visão, essa pegada. É muito difícil. E eu vejo as novas gerações com criatividade, como as gerações têm sido formadas, já nascem com o iPad na mão, hoje uma criança. Eu não consigo mais ver eles trabalhando sem tecnologia, sem oportunidade de resolver os problemas. A maioria das pessoas e das novas gerações não querem mais trabalhar nos trabalhos que nós nos dispusemos a fazer no início da nossa carreira. Trabalhos básicos, ergonomicamente não tão adequados, esforço físico. Então, isso são perdas que o WCM acaba atacando e gerando um ambiente de trabalho mais saudável, melhor, mais harmonioso. É bom ser o agente de mudança. E você participar disso ativamente, não esperando alguém trazer uma solução, mas tendo a oportunidade de dar sugestões. O WCM requer um programa de sugestões formais, sendo gerenciado, e você tendo essa oportunidade de influenciar no seu dia a dia, no resultado do seu trabalho. E como é que você vê do cara que está ingressando como especialista o que você acha que é importante na postura profissional ou no conhecimento hard mesmo? Eu já partiria por segundo ponto, além dessa questão pessoal, de satisfação pessoal no trabalho, a questão da carreira, o suporte para a carreira. As organizações onde eu trabalhei, tenho trabalhado, participar de um pilar, por exemplo, de um time, de um Kaizen, era quase que um benefício para o funcionário. Pela exposição, pelo ganho de conhecimento, tanto técnico acerca do problema, quanto metodológico. Uma vez que você aprende a resolver problemas, você leva isso para a sua vida. E um problema, o mesmo método, pode ser aplicado para diferentes problemas. Então, nesse sentido, assim... Você tem resiliência para resolver... Claro, claro. Não queira abandonar, parar no tempo. Exato. Mas essa questão é... Algumas pessoas hoje, elas, nas organizações onde eu tenho trabalhado, elas buscam os gerentes, os líderes, para estarem envolvidas dentro dos pilares, dentro dos Kaizen, dos projetos. E quem se esconde, quem não busca participar disso, fica parado no tempo, como um simples e mero operador de um sistema, analista de um dado. E quem consegue participar diretamente disso, da forma mais simples possível, seja executando uma rotina básica no chão de fábrica, fazendo um checklist de inspeção, ou participando de um projeto mesmo, que vai usar uma metodologia simples ou avançada de solução do problema, acaba se desenvolvendo. Eu, no bloco anterior, compartilhei a minha trajetória de operador, a especialista, a supervisora, a gestor. Hoje eu me considero um especialista em diferentes ferramentas por ter me exposto a esse método, a essa vivência da melhoria contínua. Então, a sua pergunta sobre benefícios para os entrantes no mercado é mergulhar de cabeça na solução de problema, não ter medo, receio da responsabilidade de resolver problema, fazer uso do método, porque resolver problema você pode resolver de diferentes maneiras. Os métodos, as metodologias, elas te ajudam a fazer da maneira correta, fazendo as amarrações, que para mim é um dos grandes benefícios das ferramentas de melhoria contínua, do WCM, é fazer as amarrações. De nada adiante eu resolver um problema hoje que amanhã volte a acontecer, né? Na verdade, é um segundo problema, né? Não ter eficiência, mas não ter eficácia na solução daquele problema. E aí o WCM, as metodologias que estão contidas aí no WCM, elas fazem essas amarrações, criando as rotinas de manutenção daquelas condições, os métodos para serem seguidos, né? As especificações que são aprimoradas. Então, quando você busca conhecimento, né? As pessoas que estão entrando no mercado aí, busca um conhecimento aí com... Tem vários materiais gratuitos hoje, vocês oferecem muito material gratuito na FM, né? No YouTube tem muita coisa. Busque o máximo de informação que você conseguir dentro da sua empresa, né? Vai ter informações internas lá, que são importantes. Mas nada compensa ou nada extrapola essa questão de aplicação prática no chão de fábrica, né? E como é que foi para você a transição de especialista lá para gerente, depois gerente de uma área corporativa? Como é que foi isso? Como é que você vê isso acontecendo? Se a gente vai se deixar arrecado, né? Para alguém que está assumindo uma área de melhoria. Foi, assim, para mim, muito prazeroso, né? Olhar para trás aí, talvez em... Sinal que você foi um bom especialista. É. Em 10, 12 anos, né? Sair de um nível operacional, analítico ali, para um nível intermediário de especialista e depois para um nível gerencial. Uma carreira aí de 10 para 12 anos é prazeroso, né? Tiveram várias condições que geraram esse movimento, mas, assim, o readiness, né? Você estar pronto quando surge a oportunidade, para mim, é fator determinante, né? Oportunidades tem todos os dias. Algumas empresas mais, outras menos. Mas quem está pronto para elas, pega, né? Quem não está, quem entra no muro de lamentação, na vitimismo... Mesmo quando não está pronto, você tem que vender bastante ideia. Tem, claro. Estar envolvido, comprometido com a estratégia, com os resultados. Você tem que vender para os seus superiores essa ideia várias vezes, né? Muito, muito, muito. Assim, nem sempre você consegue conciliar a estratégia com o dia a dia, né? Eu costumo dizer que a rotina come a estratégia no café da manhã, né? Então, aí tem toda uma estratégia definida, bonitinha, metodologia a ser seguida e os problemas das últimas 24 horas, às vezes, acabam matando tudo aquilo, né? Se você não tiver disciplina, convicção de que tem que parar e fazer o que é certo, tem que parar e fazer o que é certo. Ah, mas tem que entregar. Mas se eu não parar agora, eu não entrego a especificação. Então, é essa... Sangue frio, né? Esse sangue frio, essa convicção de que tem que fazer a coisa certa. Isso é uma das coisas que muita gente pergunta, né? Tipo, e aí, o que eu faço? Eu vou levando, atropelando no avalanche ou para a bola? É. Depende muito da organização, né? Tem organizações que o super-herói é mais reconhecido do que o cara que faz as coisas da maneira correta, né? A gente costuma brincar no chão de fábrica, né? Tem dias que você tem que vestir a cueca vermelha por cima da calça. Sem se botar o super-homem na... E resolver os problemas, matar um leão por dia, né? E isso é necessário, muitas vezes, né? O famigerado firefighting, né? Combate a apagar incêndios. O que você não pode é fazer só isso, né? Tem que ter o olho no... E aí, o WCM, as mitologias aí de solução de problema, de melhoria contínua de serenidade operacional, elas trazem esse segundo ponto de vista, né? O quanto desse apagar incêndio, ele é necessário hoje e precisa ser bem feito, mas não pode ser aquele o meio de trabalho das empresas, né? E hoje, muitas empresas, infelizmente, se contentam com isso. É a única forma que elas sabem, né? Aprenderam a trabalhar e os líderes que estão nas cadeiras de tomar decisão, eles cresceram, né? E são esses que hoje a gente trabalha, né? Com as consultorias, com os programas de melhoria aí pra mudar a mentalidade, porque isso começa na gestão, né? E você vê um movimento bom, assim, no Brasil de mudar a cabeça da gestão? Vejo, cara. Vejo. Muito legal essa visão, essa necessidade do padrão global, né? Ninguém mais se contenta em ser considerado produto brasileiro de segunda linha, né? A China passou por isso. Eu acho que eu mencionei no primeiro bloco, né? A China passou por isso, né? Muitos anos empurrou o produto no mercado, já... Tipo, comprei um, leve dois, porque o primeiro vai dar problema. Então, o segundo tá ali pra substituir, né? E ninguém mais tá disposto a isso hoje, né? Ainda tem, né, a estratégia de baixo custo, né? Muita gente procura cada vez menos, né? Se você pode pagar um pouco a mais pra ter garantia, a maioria das organizações pagam, né? Mas por que o baixo custo aqui não consegue ser baixo custo comparado com outros lugares? Não, não, não. Isso acaba quebrando o cara que tem uma mentalidade mais... É bom, né? Tá mais fácil de convencer. Tá mais fácil de convencer, claro. Por isso, muitas empresas têm embarcado, né? WCM, Lean, TPM, qualquer que seja a estratégia de melhoria contínua, né? Muitas empresas têm embarcado nessa, não é mais nem por um desejo de fazer algo diferente, é pra uma necessidade de se manter ativo em níveis de excelência, né? De ter um diferencial no mercado, ter um produto de nível padrão mundial, processos otimizados, né? Não dá mais pra ter essa visão que a gente ainda tem na empresa pública, né? De cabida de emprego, de um monte de gente, de ineficiência, de altos tempos de resposta. Ninguém mais sobrevive no mercado assim, né? É, né? Espera-se que o serviço público também mude, né? Já tá mudando. Tá mudando, né? Tá mudando. Tá certo. Então, resumindo um pouquinho, né? O que a Alessandra falou, uma conversa legal sobre carreira, é bem gratificante, né? Ele enxerga essa carreira como melhoria contínua, bem legal, porque não é uma carreira que você vai ficar estagnado fazendo sempre a mesma coisa. Às vezes a gente tem que matar um leão por dia, às vezes a gente tem que parar a bola e pensar lá na frente, né? Mas eu acho que o grande segredo pra crescer, seja como especialista, ou seja, conduzir numa área, é disciplina, né? Pra seguir onde que eu vou chegar lá, né? Eu não vou entrar na briga e me perder. Até o Virgílio conta uma história engraçada sobre isso, que me lembrou agora. Ele fala que é que nem você vai entrar num pântano e daí pra você chegar no ponto onde você quer chegar, você tem que passar por um pântano. Daí você entra no pântano e tem um monte de jacaré querendo te morder. Daí pra você chegar onde você quer, você tem que brigar com o jacaré. Daí chega uma hora que você tá brigando com o jacaré, caçando jacaré pra brigar, que você esqueceu onde você quer chegar. Esqueceu e tá indo, né? Eu acho que é isso que a gente tem que evitar, né? Esse tipo de distração. E é o que a gente falou da questão estratégica, né? Se eu não tenho uma estratégia, não sei onde eu quero chegar, não tenho uma visão, em qualquer lugar tá certo. É, é. A famosa frase do gato da Alice, não se pode falar. E também ele fez um movimento bem interessante, né? No mercado, porque da mudança da mentalidade das empresas, principalmente aqui no Brasil, de sempre estar brigando ali pela excelência operacional. Então, até a próxima!